Eu Vou Cantar Tem Água, Quem Quiser Pode Beber Abra Pouco Que Dá Um Glória Que O Anjo Vai Encher Sua Botija Para Ser Desaciar Hoje Tem Muita Fartura Deus Está Nesse Lugar Eu Vou Cantar E O Fogo Vai Descer E Toda Tempestade Hoje Vai Deixar Você Jesus Está Presente E Vai Fazer Milagre Maravilha Hoje Vão Acontecer Como No Poço De Betega Vai Havê Deus Vai Agitar As Águas Mergulhe Pra Receber Olha Esse Anjo Chegando Pra Agitar Pode Mergulhar Agora Deus Está Nesse Lugar Eu Vou Cantar E O Fogo Vai Descer E Toda Tempestade Hoje Vai Deixar Você Jesus Está Presente E Vai Fazer Milagre Maravilha Hoje Vão Acontecer Amém 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 Am